Ui, 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 o Tiogo Mendes, ele quer só com a nós Vai pegando o piquezinho, essa é a Júlia Zamboni Vai passando a língua no pescoço dela Sussurrando no ouvido faz arrepiar No escuro ela quer a luz de vela Perde consistência na hora de atacar Mais quente que toda cena de novela Pode me contar qual é tua posição predileta Aqui for eu vou mandar Vai lembrar de mim só porque eu te fiz gozar Aqui for eu vou mandar Vai lembrar de mim porque nós não se apegar Ô garota, cê tá na maldade Me mata de prazer antes que eu morro de vontade Ô garota, cê tá na maldade Me mata de prazer antes que eu morro de vontade Vai passar a língua no pescoço dela Sussurrando no ouvido faz arrepiar No escuro ela quer a luz de vela Perde consistência na hora de atacar Mais quente que toda cena de novela Pode me contar qual é tua posição predileta Aqui for eu vou mandar Vai lembrar de mim só porque eu te fiz gozar Aqui for eu vou mandar Vai lembrar de mim porque nós não se apegar Ô garota, cê tá na maldade Me mata de prazer antes que eu morro de vontade Ô garota, cê tá na maldade Me mata de prazer antes que eu morro de vontade O Tiago Mendes, ele que é sacanagem Vai pegar no piquezinho Essa é a Julia Zamboni Tchau, tchau Tchau